Você começa, Peu que começa, Peu, a massa é daquela forma, trocadilhos maléficos, cachorro, joga a mão pro alto, geral, isso aqui é a batalha da leste, você tá aí na sua casa, você tá aí na sua casa, não tem nada pra fazer, responde aí no chat assim Esse aqui é o DJ Adder, só bota beat elegante, o que vocês querem ver? Esse aqui é o DJ Adder, só bota beat elegante, o que vocês querem ver? Ei, 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 deixa eu aumentar um pouco o beat aqui Ei, calma, que eu vou bater na Levinsky, pode deixar que o Peu não tá de brinx, porque você vai tomar um chocolate igual o Twix, só que hoje você perde, você toma um chocolate aqui na Twix, depois faz um burro e ter, porque você vai perder, porque você é MC que tem postura de Hitler, pode deixar que rimando, meu mano, vou no meu caminho, seu Adolphe ou Rodolphe, eu sou moleque liso igual Rodolphe, pode deixar que aqui você tá de tocar, eu sou Rodolphe e como é bom ser vida louca, lembrando os funk antigo, pode deixar que eu já sou insano, funk antigo, porque o verso do Peu aqui nessa batalha, tá bombando igual Samuk nego, você tá ligado meu mano, que agora você já perde, isso aqui é uma droga e graças a Deus eu fiz pro Erd. E aí, Levinsky? E aí, Levinsky? Vai deixar, falou que sua rimando é uma droga? Qualquer fita. Peço Avi, ó, peço Avi, você falou que eu ia tomar um chocolate, só que você sabe que agora, mano, na batida eu prospero. Na verdade não é chocolate, é Nescau, porque na rimando eu tô 2.0. Sério mesmo, você sabe que agora você perde de 2.0, e com a Levinsky você não aguenta porque de rima ela tem um império, tá falando pra caralho meu mano, você não tem uma estatura, tá querendo até vir falar, mano da minha postura, um bagulho que é louco por isso que agora uma batida você vai ter que perceber, como você fala da minha postura, sendo que na rima nunca bateri com você. Sério mesmo, você tá falando os bagulhos e você vai perder, só que eu faço um bagulho que é louco por isso que agora sua rima é clichê. Peu, você não entende que no final a sua rima é muito feia, nem tô na batalha da aldeia, mas hoje é o Peu, percebeu? Você vai tomar uma peia, e é isso mesmo. Toma, e aí, carai, da hora tio, foda, 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 foda. O bagulho tava dando retorno aqui, mano, eu não consegui ouvir o início do ataque dele, foda. Carai, mas é isso, a votação está na tela, eu acho que o público absorveu bem essa ideia, votem com consciência, certo, quem mandou a melhor rima, deixa eu votar aí no chat, no bagulho, é isso, demos um minuto de votação, o bagulho é o seguinte, Levinsky, 1x0, certo? Mas tudo que vai, vota, tudo que terminou, começa, tudo que começou, termina, então... É isso mesmo, meu irmão, com a porra. É nóis, a massa, pai. Vamos junto. E aí, Adel, solta aquele beat que eu vou pedir a vibe da plateia aqui, que são vocês que estão em casa, certo? Eu quero ver se vocês estão em punga. Vai, 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 vai. Tchau, tchau. Derrubou o guardinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Derruba o guardinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Aê, Speu, cê é muito fraco, minhas cimas são ideais, por isso que agora, mano, eu te mostro nos seus mentais, até porque a Levis que ataca a base de emocionais, como cê é vida louca, nunca escutou racionais. Na moral, deixa eu te dizer, bagulho, que é louco, por isso que na batida você vai tomar pipoco, moleque, cê mete o louco. Só que cê fala que cê fez muito na minha visão, é pouco. Enquanto cê tá falando, cê sabe, cê tá panguando, por isso que agora eu te ensino que é disciplina, até porque também não te conheço, mas se eu te conhecesse, seria por destaque da sua rima. Mas como cê não tem, você não é destacado, por isso que na batalha cê vai ser eliminado. E aí, deixa eu te dizer aqui, nessa disciplina, explica como é que tá, tomando um pau pras mina que tão chegando agora, cê sabe, nessa levada, se você não sabe, mano, eu tava aposentada, bagulho, que é louco, eu faço assim, a sua obrigação como MC era chegar e ganhar de mim, mas como cê não é bom, cê sabe, esse é o momento, eu vou te bater pra caralho, mesmo que ter parado há muito tempo. Obrigação ganhar de ti, nossa cê tá somando, calma filha, já tá se rebaixando, até porque eu escuto racionais sim, porque seu verso é muito fraco e cê vai perder pra mim, eu escuto racionais, é da ponte pra cá, só que MC bom tem da ponte pra cá, aê, cê tem que entender as ideias que eu vou sacar, porque conteúdo agora eu vou metralhar, cê derruba meu império, mas aqui eu tenho resposta, derruba meu império, habibis, tão morde as costas, aê, porque cê perdeu pra mim, filhona, e rima do aqui, você só se emociona, ela fala de império, ela fala de império, só que pra ganhar de ti, eu nem tenho mistério, falou que não me conhece, falou no microfone, mas quando eu entrei no discord, eu pedi um trocadilho com seu nome. Ah, jogou na cara, tio, o que que é isso, mano? Qual que é a situação? Eu não entendi, afinal, mas é isso mesmo, parça, bravo. Trocadilho com teu nome, falou foi, foi, foi. Ah, mas eu percebiu. Eu percebiu. E aí, Augusto Oliveira vai soltar a enquete logo menos, quando aparecer a tela de vocês, vocês já podem votar, certo? Eu, eu vou pro terceiro round, tio. Terceiro round na casa, iaê, 4-2-2-2. Chama na chifra, esse é o boom-bap, é o momento onde se encerra a semifinal, vem geral na sintonia da live, certo? A minha rima vicia, mas eu nem sou traficante, o que vocês querem ver? A minha rima vicia, mas eu nem sou traficante, o que vocês querem ver? Vem, vem, vem. Ela falou de império que é cerveja, só que a vitória você só deseja, porque rimando a rima o peu lapida, Andrade depois dessa surra dela, aquela tá proibida, porque minha rima é boa e é elaborada, pra você ver que o conteúdo é de quebrada, cê falou que o peu de você tomou uma peia, de beat eu tenho construção, o peu aqui mapeia. Aê, fico, cê vai tomar uma surra, e deu pra ver que essa mina tem uma mentalidade burra. Aê, aê, beijo, 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 aqui na teia não, você tá panguando, cuidado aqui pra levinz que você hoje vai tá apanhando, você falou de teia, mas você tá panguando, então toma cuidado você, porque é você que tá mostrando, firmeza, deixa eu te falar por isso que agora na batida eu nunca peço socorro, você é estilo cachorro, eu soldado do morro, cê precisava descer o ego e subir o morro. Aê, 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 eu tenho que subir morro, nessa foi cê vacilão, até porque cê sabe, pega essa construção, teu sempre mostrou evolução, pega o morro, você tá com decorado e só começa alemão. Não, cê não entende mano, esse que é o momento, cê não subiu o morro, pela sua rima cê teve deslizamento, é isso, por isso que agora eu me amarro, você nunca sujiu o gus pra estudar de barro. Só que rimo pelo inflama, teve o deslizamento e conheci a Mariana, até porque cê sabe, cê é vacilão, conheci Mariana e pra que tá hoje eu tive inspiração. Cê conheceu Mariana, pode upar, conheci os cara que a vida teve que salvar, um bagulho que é louco, essa daqui é improvisada, da hora você falar da tragédia, mas pela tragédia você não fez nada. Demorou, cê se fudeu, Mariana conta uma, duas, vitória pro peu. Aê, cê perdeu, sai daqui filhão, é brincadeira de criança e disso cê nem teve, porque cê é Nutella, já. É, Mariana conta um, conta dois, só que você sabe que cê se prepara, conta um, conta dois, conta três e quatro versos, que hoje é quatro rima, pantline na sua cara. Ai, conta um e conta dois, brincadeira de criança pra depois, até porque o seu verso é de caderno, então pega a amarelinha, cê caiu, foi no inferno. Eu caí, foi no inferno, tudo bem, esse que é o beat, Levisky que tá com vulgo hoje, o chamado Lilith, até porque cê não entende, pode pôr, o César vou citar, sirene que hoje veio me enquadrar. E aí, bagulho brabo, tio, sai maldade, batalha foda, quem gostou dessa batalha, manda emoji aí no chat, que eu quero só ver quem que curtiu, certo? Cabei pra porra. O bagulho é o seguinte, Augusto Oliveira já vai soltar em instantes a enquete pra nós, quando aparecer na tela, votem dois, quem gostou das rimas do Peu, um, quem gostou das rimas de Levinck, certo? Deu Peu, deu Peu, deu Peu, certo, Peu para a próxima fase, Peu para a final, Levinck, Satisfação, Levinck. É isso, tamo junto, mano, foi da hora demais, valeu pelo convite, sério mesmo, de verdade, foi da hora demais. Tamo, de verdade, você é foda, parça, vamos convidar você mais vezes, certo? Espero que você continue rimando, você acrescenta muito na cena do Freestyle de São Paulo, certo? Tamo junto, parça.